E aí galera, beleza? Eu sou o Peter, serão todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, passando rapidinho aqui no começo do vídeo, só pra pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal. Tamo rumo aí a 300 mil inscritos, então se você for novo aqui ou não for inscrito, já se inscreve aí. E é isso. Eu puxei o M500. Bora, tá agindo do mesmo jeito. Vai, puxei o M500. Não puxei o M500 não. Deixa eu ver. Tô garagem. Tô sem MP40 verde. Então vai que diminui o dan da granada, mano. Ai, ia ser legal. Bora. Ele não morre, mano. Você percebeu que os capas tá indo mesmo, dando toda hora? Tira, não existia. Deve ser o M500 pra baixo. Porra, beleza. Agora o cara quer saber a ciência que eu tenho, que eu falei. Tá bom. Para de andar ou sem perna. Tu não morre, tio. Minha vida, minha vida. Caramba. Tu não morre, mano. Parece que tu não morre. Foi. Fechou. Aí o Scar pediu pra mim. E quando a gente ia o chancar, o modo do tio fechou. Essa distância é muito ruim. Esse barulho já tá me irritando. Foi sem querer, só pra matar o senhor mesmo, tá ligado? Ah, tô batendo. Eu fiz a pior coisa da minha vida. Eu fiz a pior culpa da minha vida. E a grudando da... Tu jovem tá gachulha. Só isso? Tiro coitinho. Você tem mais tempo que eu quero bago iminético aí? Vai, me dá uma bomba. 66. Caramba. Caramba. Tá bom demais, velho. Eu quero também. 66 de dano que a bomba tá arrancando. Agora do meu lado, duvidando. Qual quantidade tu tava? Zero. O que é isso? 66 eu quero. Mano, sem tiração. Eu acho que você tá sendo bem desumilde, mano, comigo. Por quê? Porque você tá me matando sem deixar eu não estar montando. Ele é o quê? Sei lá, eu acho. Se esse aqui contou, tu faz um tiro. Se esse final contou. É, eu acho que não contou o final. Caramba, meu colete foi simbora, Vianna. Porradão. Caramba. Caramba, não morre nunca. Não morre nunca, mano. Você tem um infinito. Comprei, Fai, Galen. Tá bugando minha fala. Caramba. Oxi. Tá com a bomba, hein. É, movimentação, troca. Não vai adiantar nada, quer ver? Que guerra de peito nessa porra. Que desgraça. Eu nunca tirei muito dano. Caramba. Caramba. Troca, é isso que eu falo de novo e não morre. É isso que eu falo. Isso aqui foi mais de muito dano que eu dei neles. Valeu. Ai, minhas oito balas. Umas e seis. Foi só que grudou nessa cabeça. Umas e seis, mano. Que morre. Você ficou com quanta de vida? Eu fiquei com 90. Você também. Não vai que você tá cagando a nada, né? Até peguei um antigo, tá ligado? Caramba. Testei também. Eu tô achando que isso aqui dá cove, mano. Tô vendo isso. Ela só pega um capo, gente. Porra, é? É, acertado essa distância, eu acho que vai dar bom pra tu, não. Ó, o tio não tá me vendo, só pra essa hora. Miau! É impressão miau ou diminuir o delay pra tirar o gel da mão? Como assim? O pulo tirando o gel da mão, né? Podia dar pra trocar de arma pulando. Ih, que MP vai dar pra tu, não, tio? Ó, ó. Não contou. Sai pra garrulho. Tá aqui já? O pai nunca abandonou. Caralho, eu pensei que você tava mal longeão, miau. Aliás, não coisa coisa não que tá acontecido, tropa. Vai refazer todas as salas, acho que amanhã. Não tenho certeza. Agora tu morre de vez. Ah, morre do bugô. Tô. Ó. 272. 37. 200. Todos os tiros que eu tô te dando é porque tá acertando 200 aqui. Caralho, meu peito foi-se embora, viado. É meu coletor, né? Eu pensei que eu ia vir. Eu tava escolhendo 3. Ai, minha mira voou lá em cima, mano. É. Meu fone salvar agora. Doze hectare. Não. Ó, ó. Que porra é essa? Tô vircando. Tirei. Tirei da mão. Tirei. Foi só pra testar, pra ver se tá atento. Ó, pai. É bom demais de alto pra todos os doze hectare. Aí, ó. Eu já tomou 300 danos também. É, tropa. Eu dei 300 danos só no peito. Eu dei 300 danos só no peito. Tirei. Tito, já tu vai ter uma missa? Corre não, parceiro, que o Groot não solta, vai! Porra, tá surdo, caralho? Sim, deve ter que gravar com a água. Ele faz um, tipo, um rachadura, tá ligado? É, falaram que ia ter isso mesmo. Ah, que como poder explodir também, vai ser tudo tá colado no meu gelo, não tenho certeza. Agora eu não vou poder correr, e tá na hora de lutar. Porra, caralho, foi um rachadouro, parceiro. Isso, é porque nem flaram ela, troca. Não, relaxa, tá nerfada da Bovex, não pode. Octos da Ban, ou não, não mente. Eu só vi, cara. Eu acho que tu vai ter que colocar de novo. Eita, você tá sem erro. O ZK2... Yo... I ain't here for the money, I ain't here for the fame. No one might be nice to, on the jam plane. I'ma do it off with you. Come along to see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Get from California, tryna make it a life. Tchau, tchau.